Boa tarde, boa noite. Boa tarde, né gente? Pra gente é um prazer a gente estar aqui participando de... Eu acho até, eu não lembro, em termos de pensar se eu já fui alguma vez em alguma inauguração de um posto de combustível de gasolina. Acho que eu nunca fui, é a primeira vez. E é a primeira vez também que eu vejo um posto tão bonito, né? Até, em vocês, é o primeiro mundo, inclusive os nomes dos banheiros, né? Que você vê que tem português e inglês. Então, o Evaldo, o Arnaldo, são de parabéns. O Evaldo, ele tem um contato muito grande com a gente. E a gente olha pra ele e vê, a gente não enxerga no Evaldo o perfil de um empreendedor, de um homem trabalhador. Porque ele passa o tempo todo brincando, é todo bem morado, cheio de brincadeira, de conversa. E a gente não consegue ver que ele é essa pessoa que consegue gerar impostos. E gerar economia pra cidade, de onde ele mora. Eu falo mais, Evaldo, Arnaldo, sei que você tem uma grande participação e que conhece sócio. Mas é porque ele tem esse contato direto com a gente, quase todo dia. A gente tem um Evaldo. Quando ele passa, assim, dois dias sem aparecer no Carvalho, a gente quer saber o que que aconteceu. Onde é que ele tá levado. Não, ele tá lá na caixa. Não subiu, porque tava passando. Oito, então ele subiu e vocês não tinham ainda chegado. Mas é uma presença, assim, que é marcante e que, de certa forma, nos alega, né? Porque, como eu falei, ele tem o perfil de uma pessoa super extrovertida, animada, que trabalha, brincando. E eu acho que é isso que faz com que exista essa integração toda, essa harmonia que existe na família. Porque leva o trabalho a sério, mas, ao mesmo tempo, se divertindo com isso. Então, vocês estão de parabéns. Eu nunca vi... E o cuidado, quando eu vi, ali, vai dar a perguntar esse caminhoneira. Quando você vê um local tão bonito, assim, de lazer, de conforto, de comodidade, pras pessoas que aqui vão passar. Então, não só vocês estão de parabéns, mas todas as pessoas que vão passar por aqui, que moram aqui. E vocês são os reis de Andesbao Veloso. Parabéns. E essa, da empresária, do Carvalho, também fazendo uso da palavra.